Em julho do ano que vem, teremos o 15º Intereclesial da SEBES, que são as comunidades eclesiais de base. Nesse mês de setembro, o bispo da Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, Dom Maurício Jardim, se reuniu com o Papa Francisco, que traz mais informações sobre o assunto, é o repórter Alex Rodrigues. Olá, Alex! Oi, Padre Wellington, ótima tarde para você e para todos nos acompanhando aqui no Almanac Católico. Em julho do ano que vem, teremos o 15º Intereclesial da SEBES, que são as comunidades eclesiais de base. Nesse mês de setembro, o bispo da Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, Dom Maurício Jardim, se reuniu com o Papa Francisco e nos contou que nessa conversa com ele, ouviu palavras de incentivo sobre o encontro. Vamos acompanhar. O Papa nos recebeu na sala para conversar conosco, nos deixou muito à vontade e eu levei ao Santo Padre a alegria de acolher na Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, o 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, que juntos com todos os bispos do Regional Oeste 2 estamos assumindo este encontro, acolhendo em nossa amada Diocese. Eu tratei com o Papa sobre a questão da SEBES e o Papa usou a expressão A SEBES é uma graça de Deus, que devemos apoiar, incentivar. E nesse tema tão lindo que escolhemos para o 15º Intereclesial, SEBES, Igreja em Saída, para que todos e todas tenham vida. Então nós queremos agradecer ao Santo Padre, que no final da audiência gravou um pequeno vídeo, dando uma bênção para todo esse processo de preparação e dando a sua palavra também. Que Deus continue nos acompanhando, nos abençoando, nos iluminando, para que a nossa igreja seja uma igreja em saída missionária, para que todos tenham vida. Um grande abraço e vocês vão acompanhar também o vídeo da bênção do Santo Padre. Eu quero estar cercano a este 15º Encuentro Intereclesial de as Comunidades Elecriciales de Base. Sejam trabalhando, vayan adelante. Não se esqueçam, Igreja em Saída é o tema, Igreja em Saída. Bom, e esses encontros intereclesiais acontecem desde a década de 70. E cada vez reúnem mais participantes. Em 2018, no Intereclesial que foi realizado em Londrina, no Paraná, mais de 3.300 representantes estiveram presentes. Esses encontros têm como finalidade partilhar experiências e reflexões entre as comunidades. Então, em julho do ano que vem, a cidade de Rondonópolis, no interior do Mato Grosso, vai receber o 15º Intereclesial da SEBS. E eu volto com você aí no estúdio, Padre Wellington.